salve galerinha todo mundo tranquilo bom hoje nós vamos brincar com um negocinho do arduino chamado rtc é um real time clock relógio tempo real tem que lembrar o seguinte o arduino por ele ser entre aspas muito devagar é uma não é uma boa ideia você deixar com que os cloques internos internos dele mantenha um relógio funcionando caso a sua aplicação seja de tempo crítico quer dizer você precisa saber o tempo por algum motivo porque entre um ciclo e outro do processador ele pode deixar de atualizar o relógio pode demorar um pouco mais isso pode causar discrepância vamos ver com o tempo de verdade então a gente tem esse rtc nesse real time clock para poder resolver esse problema quando vocês verem a ambulação dele aqui vocês vão entender mais ou menos isso mas é o seguinte sua placa mãe sua bios tem uma bateriazinha né dentre outros motivos um outras funções um deles é manter um rtc na sua placa mãe tá bom é mais uma vez nós precisamos de uma biblioteca especial eu estou usando aqui o tiny rtc é de comunicação de 2c tá por enquanto também é só para vocês saberem qual é o bichinho aqui eu já mostro para vocês logo logo mas vamos lá precisa também ter uma biblioteca específica nós vamos ver aqui onde está o nosso sketchbook para quem não sabe onde ele fica só vem aqui em file preferências e você vai ver qual é o caminho dele porque em cada central pode estar diferente como eu estou usando linux você pode ver onde está no seu windows e ir até essa pasta dentro do sketchbook nós temos aqui o library tá eu copiei o rtc aqui para dentro basicamente eu tenho ele aqui deixa eu mostrar para vocês como é aqui arduino nós temos aqui então o nosso zip é só descompactar o que está aqui dentro tá vendo aqui rtc lib-1.2.0 é só descompactar aqui para dentro dessa pasta né dessa sketchbook libraries e eu renomeei para rtc lib tá ele é um pouco chato com relação a nome o rtc eu nem testei se ele ia aceitar como tava mas é pela experiência do bmp aqui por exemplo no vídeo passado eu tive que renomear eu já renomeei isso direto de uma vez tá então se você não renomear porque não precisou talvez esse funcione esse ele deixe tá depois se você comprar a biblioteca fecha e abre a interface da linux novamente e vamos lá a incluir então wire.h incluir rtc lib é diferentezinho que tá em aspas tá é porque é um pouco diferente de biblioteca mas enfim é inicializei um objeto chamado rtc dessa biblioteca é coloquei nosso serial monitor para 9600 bom dei o wire begin e o rtc begin aqui lembra para inicializar nosso rtc se ele não tá tá funcionando né então seja se o is running aqui for negativo por causa da exclamação ele fala vai dar um erro um erro e ajusta a data e a hora bom é saindo do setup vamos pro loop nada mais eu fiz um date now ou seja eu vou pegar o date time a data e a hora de agora desde terminal e vou colocar nesse rtc now ou seja o valor dele agora e depois eu vou só imprimindo aí tá então mês dia ano hora minuto olha olha bem que é now.month mês quase que são os dois juntos now.day e now.year então ou seja eu tô pegando um objeto dessa dessa classe lá desse método né pra em decimal tá inclusive é pra imprimir e bom as barras o espaço enfim certo e tô dando um delay de um segundo ou seja a cada segundo ele vai imprimir isso ou seja obviamente a cada segundo que ele mudar ele vai me imprimir ou seja vai ser um relógio certo eu já compilei já subi pra fazer alguns testes e vou mostrar só o serial monitor pra vocês agora com o serial monitor eu vou trazer aqui pra perto do meu relógio pra gente poder ver aqui né que tá correto tá aí 19 e 3 e 38 ele tá um pouquinho desalinhado aí é eu já explico pra vocês porque esse rtc ele é bem antigo eu acho que essa pilha tá falhando ele já viajou bastante ele já saiu de goiânia pra palmas de palmas pra na espanha e na espanha ele rodou bastante antes de chegar na minha casa eu acho que ele pode estar com algum probleminha aí né mas vocês podem perceber o seguinte ele tá atrasado alguns segundos tá não é muito tempo não o problema é quando você compila e manda rodar ele pega né a data e a hora e manda pro rtc e ele começa a calcular então acontece também que ele pode tá sei lá só meio estragado mesmo de não faço a mesma ideia do porquê então ele não tá bem sincronizado mas o fato é se você precisa só vamos dizer medição de tempo ele funciona bem vocês podem ver que tá funcionando muito bem que ele conta o tempo corretamente ele só não tá sincronizado como relógio aqui do computador né aparentemente alguns 10 15 segundos se não me engano se eu não tô muito muito distraído beleza bom agora vamos ver aqui é o esquemático deixa eu mostrar depois porque a hora que eu mostrar que ele vai vai desligar e desincronizar né aliás vamos ver até onde vai desincronizar então olha só nós temos aqui o nosso rtc beleza é esse bichinho bonitinho aqui as conexões para quem viu o vídeo passado do bmp aí são basicamente as mesmas então tô com 3.3 volts o ground o assim que o a4 tá é aqui atrás dele deixa eu ver se consigo tirar daqui e aqui atrás dele nós temos então também os mesmo as mesmas conexões tá vendo lá o ground vcc sda e scl é deixa eu ver aqui o o sda tá ligado no 4 e scl no 5 beleza e aí a gente ligando aqui aí ó só colocando ele aqui ele claricamente volta a funcionar tá é bom eu liguei novamente eu vou ligar mais uma vez o computador vamos ver se ele desincronizou porque a ideia era que essa bateria serviria para isso caso o arduino se ele não fosse desligar da alimentação e voltasse a alimentar ah tá vamos aqui inserir o porte selecionar ele pronto ele conseguisse manter a hora certo então olha só não ele não manteve a hora mas nesse caso porque eu tirei o rtc dali e voltei né eu não sei se isso pode ter influenciado e se isso influenciaria para ele desincronizar a ideia é que a gente pudesse só desligar a tomada e ligar novamente e ele manteria o relógio bom galerinha é isso é o rtc é assim que ele funciona tá eu espero que tenham gostado do vídeo espero que tenha ajudado vocês e até a próxima se você gostou do vídeo se inscreva no canal e ative o sino de notificação não se esqueça de deixar o like ou dislike e se quiser um comentário ou sugestão não se esqueça de verificar nossas redes sociais e também o nosso site onde temos todos os conteúdos disponíveis para download em pdf e se quiser baixar os vídeos temos todos eles disponíveis no library até a próxima galerinha